Música Tayla e Patrick, estudantes da escola estadual Wolfram Metzler de Novo Hamburgo, pretendem cursar moda. E a certeza ficou maior ainda depois de participar da feira de profissões do Unicinos Conecta. Eu achei super importante porque eu conheci mais sobre a faculdade na universidade, eu conheci sobre o curso, o que eles abrangem bem. Eu tive a certeza de que eu quero cursar moda mesmo, eu achei super interessante, a aula explicativa foi muito boa, deu para ter uma noção muito boa sobre o curso. A princípio eu não tinha exatamente moda na cabeça, era mais designer em si, mas a moda eu acho interessante pelo fato do estilo, tu tem toda ali uma comunicação com as pessoas através do que tu está usando. E aqui eu tive bastante informação disso porque eu achei bacana, eles explicaram bastante sobre os cursos, explicaram sobre como serão as aulas e sobre os produtos, então foi algo bem interessante que deu para ter uma noção bem legal. O curso de moda é ofertado no campus da Unicinos de Porto Alegre e dura 4 anos. Depois de formado, o aluno tem a possibilidade de atuar em várias áreas. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muitas empresas na área, tanto na parte de produção do vestuário, de confecção de vestuário, quanto nas outras partes de negócio, de moda, negócios de moda, de marketing, de agência também, como eu já tinha falado. E as empresas, a gente tem muita empresa grande também aqui no Rio Grande do Sul, que muita gente não sabe que é daqui, e tem as portas muito abertas para os alunos, principalmente da Unicinos. Mas não é só para decidir a profissão que a feira ajudou. Conhecer mais o curso dá a possibilidade de o aluno mudar de ideia sobre o futuro profissional. Quando chega nessa idade, nos 16, 17, fica aquela pressão, ah, preciso saber o que eu quero fazer. E eu acho que o Conecta ajuda bastante nisso, né? O estudante, a pessoa chegar aqui e conhecer um pouco mais dos cursos que a Unicinos oferece e também conhecer um pouco mais das profissões. Ontem mesmo estava aqui participando e aí chegou um gurizão falando que ele queria fazer relações internacionais, não sei o que, e aí participou das oficinas, participou da feira das profissões e mudou. e descobriu que não eram relações internacionais que ele queria fazer. Ajuda a definir muito o que é estudar em uma universidade, né? A gente sabe que hoje existem diferentes oportunidades de se desenvolver em termos de curso superior e a Unicinos tem um destaque, né? Por ser uma das cinco melhores universidades particulares do Brasil e é muito importante que o aluno entenda isso concretamente. Então, conhecer o campus, conhecer os espaços, conversar com as pessoas, é o que a gente quer que eles façam. No evento, também foi lançado o Game Conecta. Um jogo interativo disputado pelos alunos de ensino médio na web, em preparação ao vestibular. Assim como outros serviços, como o Unicinos Carreiras, que dá informações sobre orientação vocacional, planejamento de carreiras, entre outros. Hoje, nós temos um público bem importante e amplo das escolas de ensino médio, assim como também alguns alunos de início de curso vêm, alguns outros que já andaram um pouco no curso com dúvidas da opção que fizeram, também se beneficiam. E aqueles que já se formaram, né? Tanto para a escolha, às vezes nos chegam profissionais com três, quatro anos de formado e querem pensar uma escolha, querem fazer uma reescolha. Então, o serviço já por si só, ele acontece há um bom tempo e as pessoas conhecem, enfim, têm essa referência na Unicinos. O Unicinos Conecta já acontece há três anos aqui na universidade e busca reunir os estudantes que ainda não estão certos sobre a profissão e que querem conhecer a estrutura da Unicinos. Nos dois dias de evento deste ano, cerca de 2.500 estudantes passaram por aqui e a expectativa é de que eles retornem em breve. A ideia é que, tendo esse contato com eles, eles conhecendo os cursos que a gente tem, que eles venham fazer parte do grupo de alunos da Unicinos futuramente, né? Então, a maioria deles está prestando vestibular final do ano e alguns poucos ano que vem. A ideia é assim, né? Poder ver os rostinhos deles na sala de aula em breve, né? Obrigado por ter participado. Obrigado por ter participado.